Eu ainda estou aqui, perdido em mil versões, em reais de mim. Estou aqui por trás de todo o caos em que a vida se fez. Tenta me reconhecer no temporal, me espera. Tenta não se acostumar, eu volto já. Me espera, eu que tanto me perdi, em sãs desilusões, em reais de mim. Não me esqueça de quem eu sou e quanto devo a você. Tenta me reconhecer no temporal, me espera. Tenta não se acostumar, eu volto já. Me espera, mesmo quando me descuido, me desmundo, me reconfoco, me percoar. Me reconheça em teu olhar, me afirma, me guia. De volta, de volta. Tenta me reconhecer no temporal, me espera. Tenta não se acostumar, eu volto já. Me espera, eu ainda estou aqui.